Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Fala galera, vocês estão aí né, só desbilhotando. Quero primeiro agradecer o Leandro pela oportunidade de fazer essa collab. Parabéns pelo projeto, ficou muito excepcional, seu talento é incrível. E muito obrigado a vocês inscritos por acompanhar o canal do Leandro. Eu sou o Fabrício do canal Exprojetos, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e visitar meu canal e se inscrever. Lá vocês vão encontrar a primeira parte desse projeto do Leandro, na onde eu montei o circuito eletrônico, beleza? Muito obrigado Leandro, muito obrigado inscritos do Leandro. Pessoal, tamo junto, tchau tchau e bom vídeo, fui! Nesse vídeo eu vou continuar o projeto do meu amigo Fabrício do canal Exprojetos. Ele me enviou o circuito que ele fez no vídeo e o meu desafio é fazer um fantoche animatrônico no melhor estilo criadores de gambiarras. Aliás, esse é um projeto muito bom pra você que tem teatro de fantoches, quer fazer uma animação de uma festa infantil ou simplesmente quer fazer uma pegadinha com alguém. E como você pode perceber, conforme eu falo, o boneco movimenta a boca. Então chega de enrolar e vambora pro vídeo! É logo depois da vinheta, vai! Pra fazer a cabeça do boneco, eu usei um pedaço de tubo de PVC pra esgoto de 100mm com 11cm de comprimento. E também fiz uma mandíbula com mais um pedaço medindo 4cm de altura. Além disso, eu também achatei um pouco as pontas. Eu cortei um círculo de chapa de PVC E colei por dentro do tubo, usando um pouco de cola instantânea. Em seguida eu fiz um furo em cada ponta da mandíbula. E usei esses mesmos furos como referência pra fazer os furos no tubo. Depois eu cortei um pedaço de chapa de PVC pra fazer o queixo do boneco. Ele também vai servir pra limitar a abertura da boca dele. Em seguida, colei. A parte de cima da cabeça foi feita usando essa parte de um cap de 100mm. Ele tá todo furado desse jeito porque ele fez parte de um projeto que infelizmente não deu muito certo. Mas eu também vou usar essa parte daqui a pouco. Eu cortei um círculo de PVC com o mesmo diâmetro e colei. Pra atender a mandíbula na cabeça, eu vou usar um pedaço de barra rosqueada de um quarto que tem o tamanho suficiente pra atravessar os dois lados da cabeça do boneco. E uma porca em cada ponta. O pescoço foi feito usando o pedaço de barra rosqueada de um pedaço de barra rosqueada de um pedaço de barra. usando uma conexão chamada luva de 50mm pra esgoto. Eu posicionei e colei na parte de baixo da cabeça. O nariz foi feito com um parafuso que eu não sei muito bem o diâmetro dele. Então eu escolhi uma posição, furei... E encaixei o parafuso. Pra fazer os olhos eu usei dois LEDs de alto brilho. Eu marquei o lugar onde eles vão ficar, furei e encaixei. E usei um pouco de cola instantânea pra mantê-los bem firmes. E também colei duas borrachas que eu retirei da impressora matricial que eu desmontei no último vídeo. E mais dois pedaços de tubo de 25mm. Eu fiz um furo na outra parte que sobrou do cap de 100mm com o mesmo diâmetro da luva de 50mm. Eu fiz um furo na outra parte que sobrou do cap de 100mm com o mesmo diâmetro da luva de 50mm. Pra fazer os ombros do boneco eu usei dois joelhos de 20mm. E já encaixei dentro deles dois pedacinhos de tubo com o mesmo diâmetro. Em seguida colei no corpo. Os braços foram feitos com dois pedaços de tubo corrugado de 3 quartos. Que eu colei naqueles pedacinhos de tubo encaixados nos joelhos. Pra fazer as mãos eu recortei dois pedaços de tubo marrom de 50mm. Deixando parecidos com garras. Pera aí. São mãos? Ou são garras? Deixa pra lá. E mais dois pedacinhos de tubo de 20mm que eu colei nas garras. E em seguida nos tubos corrugados. Pra segurar o boneco eu fiz uma estrutura usando um flange de 25mm. Além disso eu fiz uma segunda tampa igual a que eu fiz pra cabeça do boneco. Nela eu fiz um furo. E encaixei o flange. E nele encaixei um tubo de 25mm. E o boneco já está pronto. Mas eu vou deixar algumas partes sem colar. Pra ficar mais fácil de pintar. E é isso que eu vou fazer agora. A primeira coisa que eu fiz foi passar algumas camadas de prime em spray. E depois que secou bem eu pintei o boneco de metálico. E chegou a hora de juntar o circuito enviado pelo meu amigo Fabrício do canal Exprojetos ao boneco. Lembrando mais uma vez que se você quer saber como que ele fez esse circuito. É só clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. E não esquece de se inscrever no canal dele. Porque o canal dele tem muita coisa legal. E eu sou inscrito também. Então se inscreve lá. Ajuda a gente aí. Valeu? Esse aqui será o cérebro do nosso animatrônico. O legal é que o servo motor consegue acompanhar direitinho o modo que eu falo. Eu vou fazer algumas alterações pra encaixar no boneco. Primeiro eu preciso aumentar um pouco o comprimento dos fios do microfone e do carregador de celular. E pra isso eu vou usar um cabo de rede. Em seguida eu vou fazer um furo atravessando o queixo e a cabeça do boneco. E por esse furo passar um barbante. No braço do servo motor eu prendi uma pequena mola. Assim a mola absorve os impactos da boca do boneco. Evitando que o servo motor seja danificado. Eu também vou colar mais um pedacinho de tubo na parte de cima da cabeça. E colar o servo motor nele. Em seguida eu vou soldar os dois LEDs dos olhos nos mesmos terminais do LED da placa. E como você pode perceber. Todo o circuito se encaixou perfeitamente dentro da cabeça do boneco. Sem atrapalhar o mecanismo que movimenta a boca. E agora sim está pronto o nosso fantoche animatrônico. E como você pode perceber. Toda vez que eu falo. O boneco abre e fecha a boca. E aí? Fala alguma coisa aí? Fala alguma coisa? Fala alguma coisa? Fala alguma coisa? Aí você me pergunta. Mas e se eu quiser fazer um evento ao ar livre. Onde não tem uma tomada. Como que eu faço para usar esse fantoche? A solução mais simples que eu tenho para você. É usar no lugar do carregador para celular. Um power bank. E se você tiver um pouquinho mais de conhecimento de eletrônica. Pode substituir o carregador de celular. Por pilhas ou baterias. Se você quiser saber como que foi feito esse circuito. Não esquece de acessar o primeiro link. Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E lá você vai ver o projeto do meu amigo. Fabrício do canal Exprojetos. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima gambiarra. E aí está gravando? Está gravando? Olha que está sim. Fala aí galera. Beleza? Eu estou aqui no lugar do Leandro. Porque ele não pode vir. Eu estou fazendo aqui essa... Como é o nome do rapazinho falar? Esse vídeo de gambiarra aqui. Beleza? Eu estou no lugar dele aqui. Eu sou uma inteligente artificial. Feita por ele. Está ligado? Então eu estou fazendo aqui esse negócio aqui. Por enquanto ele me deu esse copinho metálico aqui. Meio, 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 meio travado. Mas eu acho que depois ele vai me dar um copo mais desmovimentado. Vamos dizer assim. Valeu? Ou não? Tá bom. Beleza? Alguém? 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 Eu não vou agradecer. Engra tempo.